O Brasil é o segundo país do mundo que faz mais partos cesáreos, mas nesse período de pandemia a preocupação com o coronavírus está fazendo essa realidade mudar um pouco. É que algumas gestantes, Chico, estão optando pelo parto domiciliar, parto em casa. Em Ribeirão Preto a procura por parteiras e também por doulas triplicou. Tayane decidiu ter o terceiro filho por parto natural e em casa. Mais tranquilidade, a gente pensa no nascimento o mais natural possível, cercado de bons profissionais. Não é porque é um parto em casa que a gente não tem assistência, que nasce completamente sem assistência, não. Menor taxa de infecção, de contaminação, presença dos filhos juntos no nascimento. A gente tem uma visão de que o nascimento é algo natural para ser vivido de uma forma bem sutil e prazerosa e vem como primordial pela escolha do local do nascimento. Não foi a primeira vez. O primeiro dos três filhos também nasceu assim. Uma experiência que mudou a vida dela. Esse parto foi o que mudou minha carreira profissional, tanto que eu virei enfermeira obstetra depois desse nascimento. Seis anos mais tarde tive o Henrique, que ia ser um parto domiciliar também. Foram 27 horas de trabalho de parto. Dessas, 27, 25 foram em casa, mas a gente precisou passar por uma cesariana. E agora veio o Lucas. Quatro anos depois, mais um parto domiciliar, muito tranquilo. Está aqui. Cláudia é fisioterapeuta e diz que na pandemia triplicou o número de mulheres que optaram pelo parto domiciliar por medo do coronavírus. Eu atendi um a cada três ou quatro meses. Com a pandemia, foi tranquilamente um por mês que eu atendi no ano passado. Então, assim, foi um crescimento muito grande da procura e também do parto domiciliar em si. O parto domiciliar é sempre natural, ou seja, não envolve cesariana. Precisa ser planejado e exige uma gravidez saudável. Essa mulher não pode ter comorbidades, ela não pode ter diabetes gestacional, ela não pode ter hipertensão ou qualquer outra comorbidade. Então, gestação de baixo risco, o bebê tem que ser acima de 37 semanas, então bebês prematuros não pode, bebês gemelares também não pode ter em casa. E toda a equipe vai avaliar toda a questão dos exames dela para ver se está tudo dentro do recomendado. Agora, com o avanço da vacinação contra a covid-19, os partos em casa voltaram aos patamares normais. Como parteira, Tayane chegou a fazer 30 desses procedimentos só no ano passado. E diz que o casal não deve decidir somente com base na pandemia. O nascimento em casa, ele é, ele tem um lado mais ancestral, mais natural, ele é diferente, né? E a gente tem que enxergar como esse olhar, né? O resgate ao nascimento ancestral, do ponto de vista natural da família, né? Não só como fuga de hospital. No Brasil, as cesárias, menos indicadas, ainda respondem por 55% dos partos. Giovana veio a fisioterapeuta fazer exercícios para esperar a chegada da Isabela. O primeiro filho dela foi por cesárea, mas houve complicações. Agora, vai ser parto natural, mas no hospital mesmo. Eu me sinto mais segura no ambiente hospitalar, mas o fato de estar no hospital não me impede de ter o parto que eu desejo, que é o parto natural.